O Sebrae Alagoas busca apoio do governo do estado para ampliar o programa de assistência técnica gerencial, o Crescer no Campo. Voltado para a pecuária de corte, leite, grãos e hortifrutis, o Crescer no Campo é mais um programa desenvolvido pelo Sebrae para estimular o crescimento do agronegócio alagoano. Na pecuária de leite, o programa atende produtores que tenham propriedades em Alagoas e faturamento bruto anual até R$ 4,8 milhões ou produção de até 10 mil litros de leite por dia. A vantagem desse programa talvez é que ele amplia um pouco o leque de atuação. Você já tinha um balde cheio que a metodologia deu muito certo e aí pela tela ali a gente está vendo que além do balde cheio tem vários outros campos de atuação que passa pela indústria, transporte do leite, até para um ambiente legal. Exatamente. A nossa intenção é atender toda a cadeia produtiva para que a cadeia como um todo se torne mais competitiva e com isso a gente possa dar uma contribuição efetiva para o desenvolvimento alagoano, desenvolvimento da economia alagoana. Vocês têm vários casos de sucesso, a gente já mostrou alguns, mas você está com um número aí que traduz isso, quer dizer, para cada R$ 1 que vocês investem, vocês têm um retorno bom? Exatamente. Nós analisamos um grupo de 360 produtores que foram atendidos através de um convênio que já foi concluído com a Secretaria de Agricultura e nós identificamos que para cada R$ 1 investido na metodologia balde cheio, junto a esses produtores, o valor do aumento da produção gerada foi de R$ 3. Então, se investimos R$ 1 e ganhamos R$ 3. O objetivo do programa é atender principalmente os pequenos produtores do Estado, que passaram a enfrentar maiores dificuldades em função da seca dos últimos anos. Para a gente atender o produtor com essa metodologia, o Sebrae bancou 80% dos custos da consultoria e o produtor tem que pagar 20%. Esses 20% podem ser ainda parcelados em 10 vezes. É uma condição muito favorável, mas para aquele pequeno produtor que passou por um período longo aí de seca, que está completamente descapitalizado, ainda fica difícil. Então, a gente espera que essa parceria, esse convênio com a Secretaria da Agricultura, a gente possa atender esse produtor, a fim de que ele possa, daqui a algum tempo, já caminhar com as próprias pernas e ficar independente de qualquer ajuda, assim, para pagar pelo menos a contrapartida. Marcos Fontes explica como funciona a metodologia do programa. É uma assistência técnica e gerencial, que pode ser dividida em três etapas. No primeiro momento, o técnico faz um diagnóstico da propriedade, esse diagnóstico é individual, para cada propriedade ele levanta as potencialidades e limitações. Em termos de pessoal, de questão de solo, de clima, de infraestrutura, de maquinário, instalações, etc. E dos recursos humanos também da propriedade que a propriedade dispõe. Depois disso, ele se reúne com o produtor e faz um planejamento, onde o produtor vai dizer o que ele espera, quantos litros de leite ele quer produzir por dia. Então, baseado nisso, o técnico calcula qual o rebanho que ele precisa ter, faz o dimensionamento de alimentação para cada categoria de animal. Aí ele vai dimensionar quanto de palma tem que plantar, quanto de capim, quanto de silage, etc. E faz todas as necessidades. Então, ele vai fazer o planejamento anual ali daquela propriedade. Depois, através de visitas mensais, ele vai acompanhando o produtor para que ele possa efetivamente cumprir aquilo que foi planejado. Porque não basta planejar, tem que tirar aquele planejamento do papel. 80 produtores já conseguiram melhorar a gestão da atividade e aumentar a rentabilidade da produção através deste programa. Se você também quer ter essa oportunidade, ligue para 4009-1794 ou procure a unidade de agronegócios do SEBRAE. Às vezes não basta aumentar a sua produção, ele tem que fazer uma boa gestão para que ele retorne em lucro para ele. Então, se você também quer ter essa oportunidade de agronegócios do SEBRAE.